Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Toyota Hilux 2022 que ganha mais equipamentos e abandona motor flex, tá? Então vamos falar desses detalhes aqui para vocês mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 18 mil inscritos e para chegar a isso, conto muito com a ajuda de todos, deixando aquele like e se inscrevendo no canal, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! Ar-condicionado digital de duas zonas, agora é de série, mas a partir da versão SR, beleza? Vamos lá! A Toyota acaba de anunciar no Brasil a chegada da linha 2052 da picape Hilux com importantes novidades Conforme explica a marca, a nova gama estreará nas lojas a partir do dia 25 de novembro e terá listas de equipamentos aí recheadas com novos itens assim como aprimoramentos no pacote de segurança, que é o Toyota Safety Sense e outra mudança diz respeito ao fim do motor 2.7 Flex, tá? A partir de agora, as versões SR, SRV e SRX passam a vir de série com ar-condicionado em duas zonas, automático e também digital O sistema conta com unidade central e saídas de ventilação também para os bancos traseiros A marca aposta na eficiência do recurso e garante que não representa gastos extras de combustível Então, o lado bom também é esse, principalmente nessa época aí que tudo tá ficando caro de combustível E no caso desse da Hilux 2022 é somente o diesel, né? Além disso, a configuração topo de linha, que é a SRX, ganha sistema de monitoramento de visão 360 graus que é o Panoramic View Monitor, que eles chamam de PVM O recurso vai agregado no modo de exibição do display com suporte ao motorista na identificação de movimentos ao redor de todo o veículo Combinando com a câmera frontal, uma em cada lateral e na traseira Totalizando quatro dispositivos para abranger todo o ângulo do modelo Também no quesito de segurança, a Toyota adicionou a nova função ao sistema Toyota Safety Sense que se chama TSS, né? Por meio de sistema de pré-colisão frontal, que é o PCS que agora passa a detectar aí também pedestres e ciclistas, né? A função está habilitada somente para a versão SRX única a oferecer o pacote de segurança de série na linha Para a variante de entrada, que é a SR, né? Foram adicionados sensores de estacionamento dianteiro e traseiro Quer dizer, todas as versões acabaram recebendo alguma coisa, pelo menos, tá? Sobre o capô, aí fica destaque para o motor 2.8 turbo diesel de 204 cavados e 50,9 kg de torque a 2.800 RPM A única diferença fica por conta das configurações equipadas com câmbio manual de seis marchas que entregam em torque de 42,8 kg de torque a 3.400 giros, né? E o 2.7 flex de 163 cv, né? A Toyota confirma que a Hilux deixou de contar com esta motorização O que torna a Chevrolet S10, que sendo a única picape média do Brasil a ainda ter um motor abastecido com gasolina ou etanol Então, quer comprar uma picape média e não quer comprar diesel A única agora, você não tem nem opção, né? A única agora é realmente a S10 Vamos falar de preços, né? A versão Hilux cabine simples, aí, né? Chassi 4x4, 2.8 diesel manual Custa hoje R$ 208.090 A Hilux cabine simples Temos 4x2, 2.8 diesel manual Custa R$ 215.490 Aí temos a Hilux STD Power Pack 4x4, 2.8 diesel manual Que custa R$ 230.590 Temos a Hilux SR 4x4, 2.8 diesel automática, tá? Agora as versões automáticas Que custa R$ 257.490 Temos a SRV 4x4, 2.8 diesel Que custa R$ 273.990 E a SRX 4x4, 2.8 diesel Que custa R$ 306.990 Beleza, galera? É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui Deixa aquele like e se inscreva no canal É sempre muito importante aqui pra gente Valeu, galera Falou E até mais Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? Desse Do fim Do motor flex pra Hilux E esses Adicionamentos aí, né? Em relação a pacotes, beleza? Valeu, galera Falou E até mais